Gamers, o meu nome é Jogador Plays e vem embarcar numa jornada brutal de sobrevivência num inverno perpétuo. Para podermos sobreviver, nós vamos ter que caçar e reunir recursos para construir e utilizar as nossas sabedorias de sobrevivência profundas para dar caminho através de uma paisagem hostil e implacável. Poderemos também forjar alianças ao dominar os restos da humanidade neste mundo arrepiante de Permafrost. Isto é quase um da Last of Us em contra Valheim numa espécie de RPG de mundo aberto sombrio. E eu quero dar um obrigado por me terem enviado a chave do jogo e se por acaso tiveres interesse no jogo, na descrição está o link para a página da Steam. E se vieres a gostar do vídeo, eu espero que deixes o teu like. Sem mais demoras, Gamers, vamos então ver como é que está o começo de Permafrost. Vamos a isso, Gamers! A quilomera, a mãozinha, a mãozinha, a mãozinha. Olá, senhoras e senhores, que você é Ana? Ana Ivan Chico, olá Ana, porquê é que me salvaste? O que é que queres de mim? Eu não faço serviços desse, Ana Oh, obrigada Eu não faço a mínima ideia de quem é que seja Posso lhe perguntar algumas questões Ou então posso perguntar se ela precisa de ajuda Que aparentemente vai ser uma missão secundária Vamos lá perguntar isso Eu não sou a pessoa que me perguntar, mas sim, a mão não faria A droga-te através do neve com essa wound me levou tudo A noite está chegando e vai ficar muito calor Coloque um pouco de árvore e coloque-a em um fogo Podemos mesmo cozinhar algo enquanto estamos lá, mas a primeira coisa é a primeira Não é que seja uma coisa muito difícil de fazer, Ana Deixa lá ver o meu jornal A Ana disse-me para conhecer a amiga dela Ela está num local chamado Hunter's Glade E a missão secundária está aqui Que neste caso é aquecer É arranjar alguma lenha para a Ana Agora, será que eu posso partir árvores Ou posso encontrar madeira aqui no mundo? Ah, eu acho que ainda não tenho isso Por isso vamos só aqui agarrar algumas destas pedras Podem vir a fazer muita falta E vamos tentar... Oi, 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 oi O que é isto? Um arbusto? O que é que o arbusto me vai dar? Uma madeira Aquele arbusto todo deu-me uma madeira Bem, eu também só tenho que encontrar duas madeiras para ela Sucesso Vamos... Onde é que ela está? Está aqui Ana! Cheguei, Ana! Uh! Oh, 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 oh Gosto do movimento Oh, e subido nível Oh, deixa-me lá vir isto Temos várias habilidades De armas de fogo De arcos De machados De picaretas De facas De furtividade A nossa resistência Construir Lockpicking Correr A pontaria Cozinhar Construção Saltar Renovação Credo E até mesmo Tirar a pele aos animais Temos para aqui coisas Que nunca mais acabam Aliás, eu acho que o meu running foi o que subiu Pronto Muito fixe nós termos isto tudo Vamos lá colocar aqui os paus E vamos pôr um aqui E outro aqui O que vai dar Uau, um minuto Bem, mas o meu objetivo É... Acender isto Ana, já tens aqui Porquê que parece que estás à rasca? Por favor, eu vi um arco próximo É, vai-me dar um arco? Eu não poderia pegar o arco Mas talvez você possa dar uma olhada E então me traga a carne Eu posso tentar Mas eu para isso preciso de construir um arco Ana No sistema de construção Eu posso escolher o que é que eu quero Tipo construir um saco de cama Ou uma vela Ou então pode vir para a zona da medicina Recursos Armas Para fazer isto eu vou precisar De alguma corda Só que eu não sei como é que faço corda Por isso eu calculo que a corda esteja alguns para aqui Há uma coisa que eu não estou a gostar Eu quando mexo muito o meu rato O rato muda de canto Do ecrã O que me obriga a ter que andar Para cima e para baixo Com o rato Na minha mesa E eu não gosto disso Ah, vou precisar de pano para construir corda Onde é que é que eu agora vou buscar pano? Ou também posso criar pano? E há, para construir pano Eu vou precisar de alguma pele Isso não me ajuda realmente nada Ana Eu não posso construir nem o arco Porque não tenho pele Por que é que estão ali uns homens espetados? Espera aí O lago congelado O que é que eles têm para aqui? Talvez eles tenham Uh, boa Este tem então esta coisa O que é isto? Álcool Eu não estou a precisar Por que é que parece que eu estou a ouvir passos? Dinheiro Eu sinceramente não sei por que é que eu vou precisar de dinheiro Eu tenho que ter cuidado É para não me espetarem lado nenhum Tu, o que é que tu tens no teu corpo? Ok Com isto eu já posso fazer então a corda Porque já tenho cinco Existe mais uns quantos corpos aqui Este não tem nada para mim? Tu, estás vivo? Não Só está a cagar dos olhos Mas ele Eu acho que aqui aparece como contentor E não como humano Vamos lá abrir outra vez o nosso sistema de crafting Deixa lá ver Onde é que está o arco? Já é só mesmo uma corda e uma madeira Vamos criá-lo E para criar as flechas Bem Um tronco de madeira vai dar três flechas E eu por acaso tenho que só construir Três flechas Feito E agora Caçar Não é? Caçar um Um bicho Caçar um bicho O que é que esta caixa tem? Uh Oh imensas calças Fixa Tem resistência de 38 Bem É muito melhor que as minhas Por isso vamos equipar E será que eu posso Ah não Posso deixar cair Mas a minha ideia Era ver se eu podia Arrasgá-las e transformá-las em pano E dois pensos Ok Vamos pôr os pensos ali E mais dinheiro Eu não sei se o dinheiro vai ser usado Como dinheiro Ou se vai ser usado Como uma maneira de nós Acendermos as nossas fogueiras Deixa lá ver o que é que este desgraçado tem Mais pano Muito bom Munições Lindo E corda Uau E eu gastar pano E este aqui com corda Ah enfim Está ali uma gruta Oh está ali o gajo Está ali o gajo Gamers Vamos aqui Sobe isso Não sobes? Sobe Sobe Pois Anda Anda Sobe Sobe Salta E agora Abaixa-te A ideia é dar-lhe um tiro nos cornos Certo? Mas Ele devia estar aqui Está ali aquela gruta Com aquela bandeira Aquilo para ser Algum posto A sério? A sério? Essa quedazinha Fez-te isso tudo? Se eu me adiantar Só um bocadinho De nada À frente dele Aqui está E Uhuhu Primeiro tiro Lindo Obrigado pela flecha E agora Acho que tenho que equipar A faca Onde é que está A minha faca E agora Vamos Então lhe tirar a pele E Eu posso Uhu Tanta carne Mas eu não posso levar isto tudo Carne Não é? Eu acho que vou ter que deixar Estas calças para trás Por agora Temos a pele Eu acho que posso pegar na pele E construir já alguma coisa Não sei se vou precisar da pele Para outra coisa A não ser para fazer pano Sinceramente Vamos aqui selecionar Construir E logo vamos ter aqui Mais pano Ah Não acumula Gamers Não acumula Então vamos abandonar a pedra Vamos abrir outra vez Aqui Não era isso que eu queria Ah já não dá para abrir O O veado Acho que já não dá para abrir O veado Gamers Ok Não interessa Nós temos o que queríamos Agora onde é que está a tal bacana Olá bacana Ih passámos nível na corrida Toma lá a tua carne Bem para isso vais precisar atrever este pau 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 Lembre-te sempre me trazer mais Mas talvez você quer mais valiosa comida O que é que queres dizer com comida mais valiosa? Eu ainda tenho algum comidão Você pode cozinhar com este poteco? Então nós ambos poderíamos usar uma comida adequada Ligar E vamos querer cozinhar Ela falou na carne Não é? E falou na batata Aqui no secundário vamos pôr a batata E agora cozinhar E eu não faço a mínima ideia se isto me deu alguma coisa Ou será que eu tenho que esperar? Ah já está Tinha mesmo que esperar que cozinhasse Muito fixe Deixamos já agora ver então a minha carne Isto é crua Certo? Vamos lá Cozinha lá isso Está feito Ana Eu não comecei tão bem Desde que tivemos a casa Estou feliz de tê-lo aqui Ah pois Estou a cozinhar para ti Não é? Eu posso perguntar a Ana Se ela precisa mais de alguma coisa Ela parece que estava a dar É os tutoriais Tecnicamente São quatro da tarde Gamers É de noite Há uma caverna com flint e stone Se você está por isso Pegue-o para mim Você vai precisar de um piquex Até mesmo o piquex O que é que eu preciso para fazer uma stone piquex? Vou precisar de madeira Adivinha lá Ana Utilizei na porcaria da tua fogada para fazer carne Ana Agora vais-me obrigar Já agora Eu acho que subi qualquer uma das minhas habilidades E eu não sei se isso faz alguma diferença Deixa cá ver 10 de 28 Ou seja Estou no nível 2 de 3 Eu não posso escolher perks ou nada assim Parece que ao subir de nível Vai abaixar o consumo Pelo menos desta habilidade das outras Talhar pode dar mais dano Por exemplo para os arcos Ou para as flechas Talvez o de cortar Dá outra coisa qualquer Já agora Nós temos aqui Um machado E o nosso nível de machado está a subir Ali Ganhamos ainda 5 pontos de experiência Por cada cacetada que damos na árvore Madeira Oh caraças É que eu não sei se isto me afeta é a mim Uau Dá 3 madeiras cada tronco Fiche Vamos lá 1 Madeira Leva os troncos Eu estou habituado a ser no E Isto de ser no F É completamente diferente Ok Anda guarda Já temos uns quantos troncos Já devo poder fazer Então aqui A piquex Vamos lá Construí-la E tenho então A minha Picareta Vamos lá A gruta Entra Oh Pois Na caverna Da cougar Porque é que o jogo me odeia É que tipo Eu quero entrar aqui Mas sempre 4 da tarde Isto não me vai deixar ver Ah espera Eu tenho uma lanterna Ah ok Assim já faz mais sentido Bem Uh o que é isto Uma gravação Parece que está Eu acho que sim Eu acho que sim Só fala Ok Um Nós estamos estados aqui por horas O snowstorm está ficando pior Ninguém está chegando Não está chegando Não está chegando Não antes da noite Pelo menos Temos que esperar Escute Se isso Chega a alguém Espera Você ouviu isso? Stop Não se preocupe agora Não é apenas o vento Não me parece que foi só O teu amigo vento Não não Ah estou cheio da fome Gamers Deixa-me consumir isto Porque o meu personagem Estava mesmo cheio da fome Eu só ainda não vi Foi ao flint Tipo é bem irritante A gente está a apontar Para a pedra E ele claramente Que consegue ver a pedra Mas não lhe consegue acertar Isto é Extremamente irritante Ter que estar sempre À procura de um lado Para conseguir acertar Em alguma coisa E depois acerta uma vez Mas já não consegue acertar As outras 20 vezes a seguir Isto é É bué chato Bué É bué chato Espero que seja algo Que eles venham a corrigir em breve Sinceramente Eu também ainda estou a jogar Uma versão demo do jogo Ah está aqui o flint Ok vamos lá partir Muito bem Estava bem escondido este flint E se fosse todas as coisas De pedra assim altas Ele provavelmente Não iria falhar o objetivo Vamos também levar este aqui 11 flint E vamos embora Antes que apareça para aí Então A dona da casa Não nos apetece nada Enfrentá-la Ih já é dia 4 horas já é dia Uou Eu não tinha reparado naquilo Mas aquilo parece ser Uma lua Que se destruiu Por completo Será O que é que vocês acham Que aquilo seja Gamers Tipo a mim é o que parece Parece mesmo Uma lua destruída Ah eu não vou matar Aquilo agora Porque eu não tenho muito espaço Olá Ana Já tenho aqui as coisas Que tu querias Você tem a flint E a stone Bom Eu acabo o piquex Pegue-la Mas você vai precisá-la Quase a quebrar Muito obrigado Espero que não tenhas mais missões Para mim Tchau Tu também Ana Toma bem conta de ti Minha fofinha Nós temos uma piquex De qualidade Nós temos uma pistola De flares E também temos Algumas munições De resto Eu não tenho mais espaço No meu inventário Gamers Vamos para o meu Objetivo De encontrar O Hunter's Glade O Glade Do Caçador Não sei se isso é Deve ser aquela torre Talvez por ser A zona do tutorial É que existe Pouca caça E poucos lobos Ou poucos animais Salvagens Para eu caçar Ou para me caçarem A mim Nós ouvimos eles E sabemos que ali Existe uma Cougar Que provavelmente Mais tarde Irá aparecer ali Quase que aposto Porque ela apareceu Na gravação dos outros Eu estava à espera Quando partisse O último flint Que me viesse A aparecer também Temos ali Outra torre Temos aqui uma casa És tu o Rex 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 és tu Olá Rex Eu acho que não posso Alimentar o cão Porque eu não tenho Comida comigo Quer dizer Eu devia ter Ah Se calhar Não tenho a carne Oh well Talvez exista Isto é a casota Do cão Muito giro Mas acho que não há aqui nada Rex Espera aí por mim Eu estou cheio de tralha Ainda nem sequer Começámos a ver O sistema de construção Do jogo Então a ajuda Que eu vim a procurar O Rex Ah não Ela tinha falado Falar com a amiga dela Ok Robin Espera aí um bocadito O que é que tens Aqui em cima Que eu posso agamar Uma gravação Eu não posso levá-lo para o bunker. Eu vou cuidar dele. Ok, então. Eu acredito que todo mundo sabe o seu trabalho. Agora, faça um pouco de restante enquanto você pode. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Você conhece, Ana? Sim. Eu sou Robin, por favor. Eu estou aqui no lookout duty. Sheriff's orders. Speaking of the devil, I'm picking up some transmission. This is Ethan Kane. Hope you can hear me, Robin. My team went missing. You must send someone to help me find them. I received some signals from few directions. Leave your post. Over. Can't handle this on my own. We lost most of our crew. My fa... I mean, Sheriff Ethan still doesn't know that. Just can't bring myself to tell him. I'm going to need your help with that base. In exchange, I can give you a good weapon. Oh, and the Sheriff gave me the last coordinates of the survivors. I'll send them to you. Okay. If you could find out anything more, that would be great. Okay, Ana. I'll send you two, right? But I'm not just going to do two. I'll send you two. I'll send you something. I'll send you something. This part is done. Before I go back here, I also have a small mission that is, at least, cut 21 trees. Or, at least, 21 pieces of wood. Let's cut this tree. And if we need a machado, we know where the machado is. Oh! Madeira! I want to put some stairs here, at least. And, if I can't, I'll have to cut more wood. But, also, we're not too far from the wood. And, we're going to build a entrance. Here, here. Here, here. Now, I'm curious to see one thing. What is my abilities? What is to increase my construction? Yes. The time of construction is that it diminues. If it was the number of resources, it wouldn't be a bad idea for me. It wouldn't be a bad idea. It wouldn't be a bad idea for me. So, let's build a door. This is a building. This is a building. The building, the building, now we're going to put the building on. Now, At least, two buildings on, to complete the mission as we can. Of course, I'll be going to be a bad idea. Because, I'm going to be a cold. também quer ver se construo um coisa de armazenamento para colocar aqui as minhas coisas no momento, isto também não é uma coisa pelo menos esta casa não vai ser uma coisa que demore muito tempo para construir está feito, não se vê é rigorosamente nada deixa cá ver nas luzes o que é que nós temos posso é construir não se vê nada mas posso construir aqui uma lareira vamos construir a mesinha a workbench vamos tentar encostar ela aqui ao canto vai ficar torta mas eu não quero saber eu não quero saber vou é madeiras para construir isto agora uma cama será que também está nas utilidades? não, sobrevivência, cama vou precisar é de mais madeira eu tenho o pano todo necessário não tenho é madeira vamos lá, vamos lá partir mais algumas coisas a minha lareira está aqui, eu queria construir construir a cama perto disto não muito longe pelo menos ou então aqui ao canto mas credo não se vê nada nada de nada contentores construir uma destas eu queria construir credo não se vê nada eu queria construir não muito longe da nossa mesa de construção assim ao canto porque ao certo eu tenho medo de perder as coisas aqui dentro porque quando chega a estas 4 da tarde não é? não se vê rigorosamente nada aqui mas está feito um contentor mesmo assim ainda deu para bastantes coisas que eu tinha comigo deixei cá o carvão, o pano, o álcool, as notas, a corda muita coisa deixei aqui eu ainda vou levar este pano comigo pode vir a ser preciso de resto não vou levar rigorosamente mais nada agora vamos lá acima falar com a Robin ver o que é que ela tem a dizer e depois então vamos lá procura lá dos homens dela ou seja lá quem é que forem ou os corpos neste caso porque ela disse que eles morreram ok, isso é realmente muito útil não head to the church in the ruins of house camp the traders should still be around and they can help you get better equipped ok, isso vai dar imenso jeito just be careful, ok? não prometo nada está bem o mapa o bunker está um bocado longe mas vamos até lá vamos sempre em frente gamers à noite e tudo e está a cair o nevão do caraças não sei se é a melhor ideia mas também dormir não me deixa passar das 4 horas não interessa por isso não interessa ah credo agora pensava que fosse algum bicho grande e feio mas espera aí apareceu-me um novo símbolo no mapa e eu acho que estou a congelar e ah eu estou mesmo mesmo a congelar estou com demasiado frio e estou a sofrer com isso leva tudo tipo será que me dá para aconchegar para aqui algures e está gelado gamers e aí acabei por morrer ah ok no local mais perto eu nem sequer sei se vou ficar vivo porque o frio é tanto que se torna muito complicado e já agora o que é que eu perdi onde é que está o meu corpo deixa lá ah foi só a mala foi a única coisa que eu perdi foi a mala ok e tal se equipares a mala ah fixe e ah mas eu não posso estar aqui gamers eu não posso estar aqui eu vou morrer ao frio mas vale a pena ir embora daqui e ah eu se calhar lá está eu não estou preparado para ir ali é o que ela estava a dizer só que eu pensava que tinha que ir aqui para ter roupa mais quente mas não é o caso uau e ah aquilo parece que a lua foi destruída ou houve ali uma grande explosão naquela lua não dá para entender mas está louco está mesmo muito muito louco deixa lá ver outra vez as missões encontrei diamantes estou no minecraft mas a minha picareta não é boa o suficiente para uma coisa destas mas já sei que existe estas coisas aqui nesta caverna isto é pele e ossos não vou levar se fosse carne ainda podia levar para dar ao cão agora não sendo não vale a pena levar bem descobri uma cratera isto é pedra alien eu estava a gozar quando disse diamante do minecraft mas isso parece ser uma pedra tipo alien não morres não morres não morreu foi por pouco não morreu mas não morreu é o que interessa bem acabei por morrer boa será que se eu me aproximado aquilo eu vou morrer congelado espera transmissão de rádio isso é um alerta general o crater resta sem limites eu estou a morrer congelado eu estou a morrer congelado ao credo ele não se vai agarrar a sério a sério que não te agarras a isso eu vou acabar por morrer porque tu não te queres agarrar à porcaria da pedra outra vez já perdi a conta das vezes que eu morri curiosidade vem com um custo é a curiosidade vem com um custo vem um custo de vida porque ele não se quer agarrar agarrar até a porcaria das pedras olha agora está preso boa muito obrigado boa gamers agora estou num loop infinito e acabei de perder a minha mala lá em baixo isso quer dizer que se eu quiser recuperar a minha mala eu vou ter que ir lá abaixo outra vez homem tu mal saltaste bem estou preso ao canto a sério agora fiquei preso estou dentro da parede dentro da parede não vou conseguir recuperar a minha mala porque estou dentro da parede boa 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 muito obrigado estou outra vez dentro da parede a sério o que é que se passa aqui não há bocado estavas a andar tão bem em jogo a garra está porcaria das o que é que é isto o que é que se passa aqui ah ah o que para de ficar preso a tudo o que é objetos e ah normal está a ser estúpido completamente agora não consigo mexer o personagem olha boa sério não estou a conseguir mexer o personagem oh oh e agora está-me a deslizar para o lado porque raio de motivo onde é que está a minha mochila não me interessa seu atrasado agarra lá isso agora vai-te embora e agora não se vai agarrar a nada vai ficar preso oh sério oh 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 estão a ver eu não entendo eu não entendo este jogo às vezes oh 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 onde é que tu onde é que tu estás a ir atrasado mental a sério o que olha pronto está preso outra vez se eu morrer outra vez por causa da porcaria do jogo eu desisto por aqui fogo está morto está morto porquê que será bem ao menos agora deixou-me agarrar a mala de cá de cima a sério homem a sério o que é que se passa que retardado fogo demorou como oh que caraças porque este retardado não quer ir ali e aqui existe um coiso militar mas o frio que está aqui ele vai congelar também não vejo aqui nada que eu possa abrir anda anda opa a sério eu não quero entrar na cratera eu quero agarrar o que está aqui agarra tudo ok vai-te embora vai-te vai-te embora vai-te embora a sério vocês nem sabem o quanto frustrado é que eu estou ficando ele não se quer mexer oh oh agora está preso no ar oh homem para de deslizar tu não és o super-homem para andares aqui a voar erra raio esparto ao bicho tive uma sorte o caralho se eu não morrer ali outra vez pela 24ª vez no mínimo eu não estou a ver passagem para ali estou a ver a corpus corpus quer dizer que há loot mas eu acho que vou ter que dar uma grande volta para ir para ali está ali um enforcado oh tão bom um enforcado é sempre bom será bem eu não tenho muita vida pois não quer dizer eu tenho alguma vida pareci um atrasado levanta-te boi carado o que é isto uma mala leva tudo embora já roubamos a mala a alguém a mala de viagem de alguém a mala por acaso era tua tu que estás aí a efeitar isso era tua a mala quem é que tu estás umas botas que tem armadura 2 e resistência 26 este dá mais resistência ao frio mas vamos levar tudo na mesma assim já roubei umas botas a alguém caso precisasse ah boa chegámos a uma fortaleza oh vizinho estou aqui nem interessa se está aqui alguém ou não há aqui uma fortaleza mas claramente ninguém está a proteger esta fortaleza é que eu sou eu para reclamar desde que eu chego ao meu objetivo e eles me deem a roupa mais quente oi alô fofinhos cheguei está aqui alguém quer me digam que eu vim aqui isto tudo e nem sequer está cá ninguém fala não isto diz para eu falar com o mule o jeremy a crown e o doutor son 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 burgers acho que vou ter que descer ok não tive uma sorte de não me ter espetado lá embaixo bem espetou-se agora será que está alguém cá dentro eu ando aqui à procura oh gente o que é que estás tão pálido mula o que é que estás tudo bem contigo o robin mandou a robin desculpa eu preciso de roupa estás a ver e o que é que podes trocar comigo roupa roupa quente ninguém eu também não tenho intenções de dar nada de volta isto custa 360 dólares nós não temos muitos dólares porque não trouxe nada comigo então nós temos que equivaler este valor não é assim deixa-me aqui ver esta tem um dano de 70 esta tem um dano de 20 temos uma tenda o que é que nós podemos pôr para equalizar oh não 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 então espera lá aí assim ele já me está a dever mais dinheiro a mim vamos tentar 225 com esta arma e com esta arma 295 nós temos que chegar às 360 certo vamos lá ver madeira 307 carvão quanto é que dá o carvão 397 nem penses nisso não vais ficar a ganhar 361 aceitar pronto boa já temos alguma roupa a mais vamos lá e começar a equipar vamos pôr aqui ok parece-me bem estou bonito o que interessa é que nós conseguimos trocar as coisas com ele agora temos que encontrar o resto das pessoas provavelmente o médico está por aí ok é isto doutor foi a Robin que me enviou bem eu não diria amigo mas sim bom para ti o carvão é que é bom é valioso se tiverem a ver e nós encontramos ali ainda há bocado um bom local se nós queremos tirar mais carvão por isso vamos lá aceitar e ok muito obrigada doutor sabes onde é que eu posso encontrar o o Jeremy deve ser este gajo olá és tu Jeremy ah ok ainda bem que és tu o Robin enviou-me este parece ser o gajo das armas ficha tem trabalhos extras eu não posso dizer que não seria nada mau isto é se ele quiser falar comigo olá olá estás bom ele não quer falar comigo ele não quer falar comigo estão a ver mais uma vez eu sei que isto é uma demo mas falha tanto e acho que me bloqueou mesmo tipo eu não consigo cancelar não consigo sair não consigo carregar para sair do diálogo não consigo carregar em nenhuma das opções carregar nele só o meu boneco é que se mexe não consigo carregar no menu da pausa ou melhor eu consigo carregar não aparece é rigorosamente nada nada ficou bloqueado aqui olha boa boa mas gamers eu vou ficar por aqui em permafrost porque literalmente não posso fazer nada porque continua bloqueado neste menu lindo agora as minhas impressões do jogo é que eu gostei eu gosto de jogos sobrevivências e acho que esta é algumas coisas interessantes a parte da gente não se poder aproximar muito de zonas mais geladas sem a devida proteção porque morremos instantaneamente é quase gosto disso dá-nos aquela urgência de sobrevivência e que temos que melhorar o nosso equipamento o modo de construção não é inovador por aí além não faz nada diferente de maioria deles está cá serve para aquilo que é construir a nossa base tentarmos sobreviver ter um sítio para arrumar as coisas também não precisam estar a inventar a roda na minha opinião eu só espero é que eles corrijam muitas coisas isto é uma demo o jogo tem alguns bugs este é um deles de estar aqui preso a cena de ele às vezes agarra só objetos outras vezes não se agarra o shouts a maneira que ele cai muitas vezes é muito estranho quedas que não devia perder vida ele perde vida mas lá está é uma demo eu não posso ser totalmente crítico e analítico do jogo mas já tive aqui uma boa experiência do que é que vem por aí e eu gostei do que o jogo tem mas precisa de ser alimado as arestas mas claro eu quero é saber a tua opinião do jogo o que é que tu acabaste por gostar dele e se tens interesse em jogos de sobrevivência se tens dê o link na descrição e diz-me qual o teu favorito nos comentários e se acabaste por gostar do vídeo espero que tenhas deixado o teu like eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo por isso gamers continue a jogar e se inscreva no canal e se inscreva no canal